Para quem não me conhece, o meu nome é Felipe e falo a partir de África, Angola, quando Cubango, Calaia é o município onde eu resido. Neste vídeo de hoje eu vou poder compartilhar convosco o nosso dia de divertimento com a família. Tenho aqui sobrinhos, primos e a minha cunhada que vocês conseguem enxergar lá nesse lado. Aqui nesse lado, ela está lá. Essa aqui que está aqui, Adélia. E aqui está o senhor Paulo e o senhor Abi Ndala. São os meus familiares que vocês conseguirão aqui ver na vossa tela. Estamos juntos, família. O amor sempre vem aqui de África. Estou grato por terem me seguido sempre e deixar os vossos comentários aqui. É muito gratificante para mim. Sigam sempre as nossas jornadas. É neste canal onde partilhamos conteúdos relacionados à vida, realidades dos povos africanos. Subscreva-se neste canal e partilhe com os seus amigos, família, colegas de trabalho e whatever. Estamos juntos. No vídeo de hoje vou poder mostrar-vos a minha família na parte materna. É isso. Tenho aqui, conforme vocês estão a ver, uma enorme lista da minha família. Estão aqui. E o resto estão naquele lado, conforme vocês conseguem enxergar. Então vou mostrar um de cada vez. Chega aqui. Meu amigo, vem. Quem é o seu nome? Se apresenta. Fala, alô Brasil. Alô Brasil. Fala assim. Alô Brasil. Alô Brasil. Alô Brasil. Alô Brasil. Está bonito. Aquele é o Mwengo. Mwengo. O teu nome completo é Mwengo mesmo? Matias Mwengo. Vem. Vem aí o miúdo bem espertinho. Levanta, levanta. O miúdo bem espertinho. Quem é o seu nome? Silvio Camuanza. Silvio Camuanza. Fala aí. Alô Brasil. Alô Brasil. Alô Brasil. Está bonito. E a Sarisari. Vem, vem. Levanta, levanta. Sari. Vem aqui a nossa amiga Sarisari. A dona Sara. Fala, alô Brasil. Fala, alô Brasil. Faz assim. Alô Brasil. Hello, 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 Brasil. Vem, 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 rapaz. E aqui vem o nosso amigo. Nosso amigo quem? São amigos dos meus aqui. Aqueles são os meus sobrinhos. Então, esse aqui é o amigo deles. Tem o seu nome? Neves, né? Neves Cacera. Ele é muito tímido, família. Então, não se preocupem. Porque ainda não habituo estar em frente das câmaras. Mas é normal, porque aqui em África, na zona onde eu moro, não existe nenhum youtuber. Sou pioneiro. Então, estamos aqui para podermos... Vem, amigo. Estamos aqui para podermos contar convosco. Porque neste canal estaremos a realizar mais sonhos dos africanos. E contaremos com a vossa ajuda, família. Subscrevam-se ao canal, partilhem sempre os nossos vídeos que estaremos a depositar. Estamos juntos, família. Faltou aqui o nosso amigo que vai se apresentar, porque ele fala português. Aqui, esqueci uma coisa. Aqui onde nós moramos, ou onde eu moro, 95% das pessoas falam idioma africano. 5% das línguas portuguesas e 95% dos idiomas africanos. Então, é por isso que as pessoas são muito tímidas. Não conseguem falar português. Então, é por isso que às vezes fogem de estar em frente das câmaras. Então, estamos aqui com o maiszinho meu. Vai se apresentar e vai falar um pouco sobre ele. Vem aqui. Fala, alô, Brasil. Alô, Brasil. Fala o seu nome. O meu nome é Pedro. O seu nome é Pedro, né? Tem estudado? Tem ido à escola? Tem ido à escola? Sim. Está em que série? Em que classe? Lá os amigos brasileiros chamam de série, não falam de classe. Ele está na terceira série, amigos. Ele sabe escrever o seu nome. Ele é bom na matemática, então é genuíno. O Pedro. Pedro, quem? Pedro Carriata. Pedro Carriata. Carriata é um nome. Carriata Andala. Pedro Carriata Andala. Esses dois nomes são nomes africanos, que têm significados enormes. Andala é um nome africano que temos atribuído ao primeiro filho. Então, neste caso, ele não é o primeiro filho. Foi atribuído esse nome. O seu avô era o pioneiro, ou seja, ele era o primeiro filho, talvez. Então, esse nome veio do seu avô. É derivado do seu avô. Estamos aqui. Olha, tenho uma coisa para poder vos mostrar. Queria esquecer. Tem um instrumento musical que nós temos aqui para poder vos mostrar. Estamos juntos? Me sigam. Então, vou mostrar-vos esse instrumento musical. Vou mostrar aos meus amigos brasileiros. É shake. O nome disso aqui é tisacaia. Tisacaia. Pega aqui. Pega aqui. Vou tocar um pouco. Não mexe, não mexe, né? Pega assim. É assim que você toca, né? Mas não é assim. Vou tentar, como? Entregar numa pessoa que sabe tocar verdadeiramente esse instrumento. Chama-se tisacaia. Tisacaia. Não sei tocar, na verdade. Mas vou entregar numa pessoa que sabe fazer melhor que eu. Alô, pai. Estamos aqui com o pai. Conseguem isso? Sim. Vejam. São dois instrumentos musicais africanos. Mas isso, na verdade, eles têm usado esse tipo de instrumento na igreja. É na igreja que eles têm usado esse tipo de instrumento. É só fazer assim. Olá, Brasil. Aqui, conforme eu tinha dito, é difícil nós termos deparado as pessoas que falam português fluentemente. Porque aqui é numa zona muito periférica. Além disso, português tem sido a segunda língua. Alguns deles têm usado bastante os idiomas africanos e outros idiomas estrangeiros. Então, o pai pode conseguir falar o nome? Paulo Kativa. Paulo Kativa. Aqui é o senhor Abindala. Abindala. Então, ele é o meu primo. Não sei vocês lá no Brasil, mas nós aqui é assim. Quando os nossos pais são irmãos, se um for masculino e o outro for feminino, os seus filhos irão se chamar primo. Então, é por isso que nós somos primos. Então, falo disso. Eu sou primo direito dele. Sou um primo direito. Ele está aqui. Olá, Brasil. O Brasil é que vamos mostrar. Ele também é um pouco tímido. Não está habituado de poder aparecer nas câmaras. Obrigado, família. Estamos juntos. Subscrevam-se ao canal. Estamos juntos. Essa é a nossa linda paisagem. Conforme vocês conseguem enxergar, estamos em casa do senhor Abindala. Abindala. Aqui as crianças a jogar esse jogo, acho que lá no Brasil também existe. Dama. CIDADE NO BRASIL Olá Brasil, olha aqui, aqui as pessoas são muito tímidas, olha aqui, olha aqui. O nome dela é Adélia, Adélia Andala, conforme vocês estão vendo, está bonita a família. Seria bom você ver o meu coração, isso é isso. Não sei como você chama de relax, isso aqui é for normal hair, condition cream, relax daqui, relax. Não sei, acho que é relaxante de cabelo, traduzido, traduzido. Ela está aqui, lá, aqui atrás. Não vai ser queima. Sim, aqui também. Aqui. 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 aqui 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 também aqui aqui é aqui ela está lá atrás de mim a belizar o cabelo boa tarde ela está aqui a trabalhar dar um sentido eu não sei deverá ter ajudado não sei aplicar isso acho que tem que aprender várias coisas um dia quando ela tiver a fazer isso vou lhe ajudar e é é isso para mim é 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 esse aqui é o resultado final que vocês conseguiram enxergar foi foi o resultado final de como ela aplicou a chanel de cabelo é o que vocês acham deixam aqui nos comentários para eu poder saber agora quero vos mostrar uma coisa aqui o conduto é que tem acompanhado sempre o nosso prato típico de maçango tá aqui esse aqui é o urso na verdade esse aqui é o urso isto aqui é o urso é na verdade é que tem acompanhado sempre o nosso prato típico dos povos ganguela é o próprio prato típico que nós temos aqui é maçã um dia vou mostrar para vocês se eu tiver ah o privilégio essa aqui é a casa e a casa dele e aqui é é aqui onde as pessoas têm é tomado banho então acho que dentro em breve ele estará construir uma casa mesmo assim adequada para poder já para poderem tomar banho conforme vocês estão a ver uma casa e um quintal enorme e é isso que vocês estão a ver casa de bate-chapa é uma cultura é é é uma cultura africana de origem namibiana que nós aqui temos seguido umas pessoas têm construído esse caso para poderem hospedar ou ser hospedado cuidado para levar mais isso sim olha que está bonito graças e aqui é na cozinha muito bonito ele é coberto de caniços para não passar vento é aqui onde vocês conseguem enxergar onde se passa tudo pela magia da cozinha africana se passa aqui nesta fogueira para o brasil para o brasil é está bonito estamos aqui em áfrica conseguem enxergar ela é minha prima estamos aqui a passar o tempo porque as pessoas saíram da igreja então temos que relaxar um pouco nesse nesse árvore vocês conseguem aqui enxergar na nossa árvore de casa então família sigam sempre os nossos conteúdos ligados à cultura local à vida real à cultura dos povos africanos estamos juntos vejam esse pano é capulana capulana é da África bonito está bonito é família foi um dia muito divertido com a minha família não se esqueçam de seguir sempre este canal inscrever-se partilhar os vídeos que serão inseridos neste canal porque é neste canal onde estaremos a partilhar convosco sobre a realidade a vida e a cultura dos africanos conforme vocês conseguem enxergar o título do canal a vida em África então neste canal tem o propósito de de levar até a si love peace and happiness amor paz e alegria essa é a nossa missão um chi coração vindo daqui em África amor e paz aqui no canal a vida em África a vida em África não te esqueça que temos um encontro marcado no próximo vídeo partilha este vídeo deixe comentário subscreva-se e estamos juntos um chi coração vindo de África amor amor e paz aqui no canal a vida em África as 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 A CIDADE NO BRASIL